Simplesmente uma tempestade de pedidos, não foi nem uma chuva, tempestade de pedidos por este vídeo que nós vamos ver agora, meu amigo e minha amiga. É o projeto da Rádio Comercial, projeto para sempre, Marco, com a música Maravilhoso Coração. E só de eu abrir o vídeo aqui, eu já vi que tem a Jéssica Cipriano, que é incrível, maravilhosa, tá cheio de vídeo aqui no canal, vídeos dela, um melhor do que o outro. Cantando com Andréa Verdugo, que ainda não está no canal, mas tudo tem uma primeira vez. Caso você não me conheça, meu amigo e minha amiga, muito prazer. Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, eu sou historiador, eu sou professor, gosto de trazer pra você conteúdo bom, música boa, entrevistas, programas de TV, sempre com as minhas opiniões, as minhas apreciações e também sempre com muito respeito e sem preconceito. Aqui no canal do Johnny do Carmo vale de tudo, menos desrespeito. Mas agora, já que você já é meu amigo, já está inscrito aqui no canal, já é meu amigo e minha amiga, já deixou seu gostei também pra fortalecer o vídeo e o canal, agora, nós vamos pro vídeo, então vem comigo. Em estreia, nas manhãs da comercial, um novo Maravilhoso Coração. Maravilhoso Coração, Maravilhoso Meu companheiro nos caminhos desta vida Ambos sofremos muitas horas de tristeza Mas partilhamos os momentos de alegria Maravilhoso Coração, Maravilhoso Olha, vamos lá, né? A Jéssica tem uma voz muito bonita, eu gosto muito do timbre dela, ela não é só uma cantora técnica, ela também tem voz bonita, a voz dela é linda quando ela canta. E, né? Uma música que começa com uma batida forte ali, né? Na bateria, tem algumas coisas ali de teclado ali que já estão entrando, né? Mas a bateria tá bem marcante aqui, aquele bumbo mais grave, né? Dando aquela marcação pra música, deixando ela com bastante peso pra acompanhar os vocais incríveis da Jéssica Cipriano. Eu te agradeço a amizade e a companhia Tu és amigo quando há dor És confidente no amor Quero dizer-te que sem ti não existia Maravilhoso coração, maravilhoso Quantas loucuras e aventuras repartimos Olha só, agora a Andrea começa a cantar também, é uma cantora que eu não conheci, eu não lembro dela, de ter visto algum vídeo dela antes. O que é uma pena, porque é uma outra cantora fantástica, só por esse pouquinho que eu já vi dela aqui, eu já vi que vale a pena a gente assistir até o final, né? Então a música agora entrou, agora numa dinâmica um pouquinho mais rápida aí, né? Os outros instrumentos entraram pra acompanhar e deu pra perceber que ela tem aqui nessa versão uma pegada um pouquinho mais, diria até, dançante. Dançante a ponto de ser uma música pra festas e baladas, mas um dançante assim, um andamento dançante. Eu tô muito curioso também pra saber o que que esse coral vai fazer aí na música, né? Tô muito curioso, eu já tô vendo ali, a gente vai ficando de olho em todo o ambiente ali, já vai se preparando, porque eu acho que vai vir coisa muito boa por aí, cara. Eu tô com as expectativas lá em cima. Recordações inesquecíveis nos ficaram Tantos amores e paixões que nós sentimos Maravilhoso coração, maravilhoso Sou tão feliz quando te sinto a palpitar Eu gostei da voz dela, ela tem um vibrato sutil, né? Mas é presente Ele marca bem a música, né? Tira aquela coisa muito reta da canção, da voz, assim Então a música tem um andamento gostoso, né? Uma música bem gostosa de se ouvir E tem uma letra bonitinha também, né? Eu não conhecia ainda essa música E creio que eu vou ter que ver depois a versão original, como é que é pra saber como que fica É uma música bacana, cara, uma música bem bonita Maravilhoso coração, maravilhoso Não deixas nunca de sonhar, é um pedido E é interessante também notar que a música e os músicos mudam o tom da música em cada cantora que entra, né? Tem um tom pra voz da Jéssica e tem um tom pra voz da Andréa. É maravilhoso isso também Maravilhoso coração, maravilhoso Tu és a chama que se aninha no meu peito Para que sempre exista amor Para levá-lo onde eu for Eu te agradeço todo o bem que me tens feito A bateria é bem marcante nessa música, né? Tem uma bateria que tem a característica dela marcação no grave, né? Ela é muito marcada no bumbo, no surdo O que deixa a música com um ar mais pesado mesmo Tem mais peso, né? Peso num bom sentido, né? Tem gente que, às vezes, dependendo do contexto que a gente fala, do peso da música Tá, a música tá pesada demais Não é isso que eu quero dizer É dar um peso bom Deixa a música mais encorpada Mais... Hum... Mais palpável, eu diria Bem legal, cara Muito interessante Ah... Bora sim, coral Maravilhoso Maravilhoso Coração Maravilhoso Tu és a chama que se aninha no meu peito Para que sempre exista amor Para falo onde eu for Eu te agradeço todo o bem que me tens feito Maravilhoso Maravilhoso Coração Maravilhoso Não deixas nunca de sonhar É um pedido Não deixas nunca de sentir as emoções As sensações que nós os dois temos vivido Cada vez que a música muda de cantora Quando passa da parte da Jéssica para a parte da Andrea A música muda de tom E isso, ainda aliado a essa bateria muito marcante Todos os outros instrumentos também Dá um peso muito grande para a música E entrando esse coro, que tá bem sutil Não tá chamando atenção demais E isso é extremamente difícil de se alcançar, meu amigo Esse coro tá maravilhoso Lindíssimo Deu uma enriquecida ainda maior na música A música é grandiosa Não precisa de muitos instrumentos Para transformar uma música em uma ópera Em uma obra de arte Tá lindo isso aqui, cara Muito bom É maravilhoso Assim como a letra Como o título da canção O coração maravilhoso Mas é maravilhoso também A música Essa homenagem ao Marco Paulo Que é um cantor também Que já passou aqui pelo canal do Johnny do Carmo E é um cantor incrível também Gostei muito de ter feito a reação que eu fiz da música Acho que já foram duas do Marco Paulo, se eu não tenho enganado Ou foi uma, não lembro Eu preciso até, inclusive, trazer mais O que você acha, meu amigo? Coloca aí pra mim nos comentários Se você quer mais o Marco Paulo aqui no canal do Johnny do Carmo também Então coloca aí Você quer ou não quer? Escreve aí! Maravilhoso coração maravilhoso Tu és a chama que se aniga no meu peito Para que sempre exista amor Para levá-lo onde eu for Maravilhoso coração maravilhoso Para que sempre exista amor Para levá-lo onde eu for Maravilhoso coração Maravilhoso Cara, muito bom Muito bom Esse final foi arrebatador A Jéssica e a Andréia cantando juntas Muito bem ensaiadas Duas vozes muito bem colocadas juntas E cantar em dupla juntos Assim, é muito difícil É realmente uma armadilha para os cantores Porque se você não está totalmente sincronizado E eu falo da sincronia Tem que ser total Não é só terminar uma frase junto Ou só começar Ou só terminar Não, a sincronia tem que ser total Inclusive no vibrato Quando você vai fazer a nota ali Até esse vibrato Tem que estar sincronizado Tem que estar encaixado E as duas fizeram isso com maestria São duas cantoras excelentes Maravilhosas De verdade Fizeram muito bem Uma homenagem justíssima Ao Marco Paulo E eu gostaria de parabenizar As duas cantoras A todos os músicos E esse coral magnífico Com uma sonoridade incrível Deixou a música ainda mais gostosa De se ouvir Muito bom, cara Muito bom mesmo Agora sim Eu entendi o porquê De tanta gente fazendo meus pedidos Aqui para essa música Agora maravilhoso também Rapaz É o trabalho da Muvol Que faz a edição dos meus vídeos Aqui pode fazer uma edição Muito legal para você também Meu amigo Não perca a chance De ter o seu vídeo editado Pela Muvol E vai ficar muito bom Você Para acessar aí Para chegar até a Muvol Você vai descer na descrição No vídeo E ir no Instagram da Muvol Que está com o link aqui E você fala com o Rafael E aí ó É só falar que é amigo do Johnny do Carmo Que ele já vai saber tudo Vocês vão combinar tudo E vai ficar show de bola Tá? Chama a Muvol Para dar um jeito no seu vídeo Para ele bombar nas redes sociais E agora Agora Vou deixar aí um convite Para você continuar curtindo o canal do Johnny do Carmo Com o vídeo que está passando aqui do lado Pode clicar Que eu sei que você vai adorar Você gosta de Marco Paulo Clica aqui Certeza que vai ser muito bom Eu te vejo no próximo vídeo Muito obrigado por você ter ficado comigo Até o final meu amigo E fui! E aí